Você se elegeu na Seara do anti-PT e hoje você desce críticas muito sérias em relação ao governo Bolsonaro e também ao bolsonarismo. Como é que ficou o Kim no segundo turno pressupondo que não haverá impacto de terceira via para ir para o segundo turno? Como é que fica o Kim Kataguiri líder político? Muito deprimido, profundamente decepcionado, mas determinado a fazer oposição a qualquer um dos dois que vença as eleições. No outro dia eu estou me candidatando a líder da oposição na Câmara dos Deputados, seja contra Lula, seja contra Bolsonaro. Não faria sentido eu votar em nenhum dos dois, se você me perguntar no segundo turno se eu voto em um, voto em outro. Não voto em nenhum dos dois, voto nulo. Prefiro anular o meu voto do que dar força para um deles começar o mandato. E assim, não faria sentido eu escolher entre qualquer um deles porque, primeiro, acho que os dois representam um mal e um atraso para o país gigantesco. E segundo, eu votar na oposição no dia seguinte a qualquer um dos dois que vença. E qualquer um dos dois que vença vão estar me perseguindo e vão estar me atacando também no dia seguinte. Então, infelizmente, como você colocou, são dois titãs, são dois titãs colossais que estão destruindo tudo o que está no caminho. E eu acho que a nossa alternativa é justamente... Eu não ia usar uma analogia ruim, mas eu não ia usar uma analogia ruim. A nossa alternativa é justamente derrotá-los e expor... Você disse, bom, pelo fato de ser dois ex-presidentes, o presidente da república, os dois podem falar, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu acho que vai ser justamente o contrário. Vai ser, ele fez isso, ele fez aquilo. Vai ser muito mais uma eleição. E por isso eu tenho receio, até como pré-candidato à reeleição, de sair e pedir voto. Porque em 2018 eu já tomei a garrafada na cabeça por defender o impeachment da Dilma e tal, chamado de golpista, de fascista e por aí vai. Nessa eleição, que vai ser só jogo sujo, assim, a gente já tá vendo no início desse ano a quantidade de cancelamento, a quantidade de linchamento público e midiático, vai ser baseado nisso a eleição. Vai ser um jogo sujíssimo, eu tenho dito isso desde o ano passado. Vai ser só golpe abaixo da cintura, tanto por parte do Lula como por parte do Bolsonaro. Um ambiente violento, um ambiente hostil, um ambiente que de fato, assim, dá medo, né, de partir pras essas eleições nesse clima que a gente tá vivendo hoje. Não, acho que o MBL apoia o Sérgio Moro na terceira via porque é o sujeito que tem mais chances de vencer a eleição. Agora, é irônico ver de outras lideranças da terceira via que sempre disseram, olha, quem tiver melhor na pesquisa, a gente vai apoiar, a gente vai abrir mão. Aí é o Sérgio Moro que tá melhor na pesquisa, aí o discurso muda. Não, opa, peraí, vamos ver, não é bem assim, calma lá. Bom, peraí, você tá preocupado de fato em construir um caminho pra combater o bolsopetismo, que a gente costuma chamar, o bolsonarismo e o petismo e o lulismo, ou você tá preocupado com a candidatura própria, ou você tá preocupado em você mesmo ser candidato até o final a todo custo, independentemente de perder ou prejudicar esse enfrentamento contra dois projetos criminosos e dois projetos autoritários. Esse é o problema que eu vejo hoje, sou super a favor de você aglutinar as candidaturas, de você unir forças, de você unir tempo de televisão, de você unir palanques estaduais, palanques municipais. O problema é, ninguém até agora sinalizou, de fato, além do discurso, com alguma prática, com algum ato, abrir mão da sua candidatura em nome do sujeito que tá com as melhores chances que é o Sérgio Moro. Não, acho que ele precisa falar muito mais sobre economia, e tem falado mais sobre economia. Ele tem melhorado, desde que lançou a pré-candidatura no ano passado, até agora. Pra mim, dois dos melhores exemplos são a entrevista dele pra Band, pro Canal Livre, em que ele desenvolve mais o seu programa social, o seu programa econômico, e também agora a participação no podcast do Vilela, na Inteligência Limitada, em que ele também expressou mais, com mais clareza, o seu plano de governo. O grande problema dele, são dois grandes problemas, né? O primeiro problema é que ele sempre foi juiz. Ele nunca precisou pedir a simpatia, pedir o voto, nunca precisou dar um discurso. Pelo contrário, ele sempre foi treinado pra ser uma máquina de frieza, de não transmitir emoções, de mostrar equidistância entre as partes, de ser um sujeito que representa o poder judiciário, que é o poder, ou pelo menos era pra ser, o mais discreto de todos, aquele mais reservado. Até é engraçado, um diplomata estrangeiro esses dias tava conversando comigo, e falou, nossa, engraçado, né? Aqui os juízes de vocês dão entrevista, né? Os ministros da Suprema Corte dão entrevista. Eles não falam lá nos autos, tá? Não vai falar, é, aqui é normal. Aqui, vixi, é em rede nacional, aí o ministro tá dando entrevista. Mas, enfim, ele sempre foi um cara mais reservado, sempre foi um cara que respeitou a liturgia do cargo de juiz. E, por isso, nunca teve a prática de embate, de debate, de entrevista. Então, tem essa dificuldade que ele tem melhorado. Ele tem melhorado, assim, ao longo das entrevistas, pra mim, é claro, do ano passado, até esse ano, a melhora no desempenho dele. E, por outro lado, também tem o fato do plano do governo dele ainda não tá finalizado, né? Tem o Pastore, que é um economista respeitado, que tá conduzindo essa construção do plano de governo dele, mas ele ainda não tá completo e, por isso, ele não consegue ainda entrar em todos os temas, entrar em todos os assuntos. Mas, sem dúvida nenhuma, pra mim, o tema dessas eleições é economia, é pobreza, é miséria e ele precisa atacar isso diretamente no seu discurso. E 2023? Agora, fora a oposição ou situação, você acha que vai ser um ano melhor ou pior para o Brasil? Como é que o Brasil vai enfrentar 2023 pra frente? Eu acho que, se a gente seguir com o Lula ou com o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, vai ser um ano pior. Primeiro, porque o outro lado não vai reconhecer a legitimidade da eleição. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se o Bolsonaro vencer, no outro dia tem petista pedindo a cabeça dele na rua. E, se o Lula vencer, no outro dia tem bolsonarista pedindo a cabeça dele na rua. É muito ruim você ter... Inclusive, esses dias, eu estava assistindo uma palestra no INSPIR, em que o professor... Não vou me lembrar, um professor no cientista político deu uma definição muito boa, muito precisa sobre democracia. Democracia é o regime em que o governo perde a eleição e aceita. E eu acho muito difícil, se o Bolsonaro perder a eleição, ele aceitar, ele reconhecer a vitória do adversário e vice-versa. Se o Lula perder a eleição, ele reconhecer a vitória do adversário. Um vai usar uma retórica de urna fraudada, voto eletrônico, por aí vai. O outro pode utilizar fake news, disparo em massa, eleição manipulada. Então, vai ser muito difícil. Eu não acredito que 2023 seja um ano de recuperação, se a gente estiver com o Lula ou se a gente estiver com o Bolsonaro. Pelo contrário, é um ano de mais aparelhamento à Polícia Federal, mais aparelhamento à Receita Federal, mais perseguição a adversários políticos. Se o Lula vencer, a gente está falando ainda de um programa que defende censura em rede social, censura em imprensa, criação de tribunal administrativo para julgar notícia, que é um negócio assustador, indicação política para Ministério Público, para Judiciário. Então, para mim, 2023 é um ano de muita preocupação, de muita resistência e, acima de tudo, se for o Lula ou se for o Bolsonaro, um ano de contenção de danos. Um ano em que eu não vou estar lá para aprovar nada, porque eu não vou conseguir aprovar nada, eu não vou ter maioria para aprovar nada, mas eu vou ter o meu mandato para obstruir, para atrapalhar e para, ao menos, diminuir o dano que esses mandatos podem causar para o Brasil. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto